Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central se comunica com as estruturas do nosso corpo através do sistema nervoso periférico, que está espalhado por todo o corpo. E o sistema nervoso periférico é formado por nervos, que partem ou do encéfalo ou da medula espinal. Os nervos que partem do encéfalo são chamados de nervos cranianos. E os nervos que emergem, que partem da medula espinal, são chamados de nervos espinais. E esses nervos, junto com estruturas que nós chamamos de gânglios nervosos, compõem o sistema nervoso periférico. Já que eu falei de gânglios, vamos entender o que eles são, vamos defini-los. Gânglios nervosos nada mais são do que conjuntos de corpos de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. Lembrando que os corpos dos neurônios são aquela estrutura mais alargada do neurônio que contém o núcleo celular. Já os nervos, então, são estruturas formadas por axônios de neurônios, que são aquela parte mais prolongada do neurônio e que permitem a essas estruturas terem um longo alcance, ou seja, alcançar todas as estruturas corporais em que eles precisam chegar. Bom, nós temos então nervos cranianos e nervos espinais. Os nervos cranianos, como eu já falei, eles partem do encéfalo. E nós temos ao todo 12 pares de nervos cranianos. E esses nervos, cada par de nervo craniano, recebe um nome e um algarismo romano. O algarismo romano que cada par de nervos cranianos recebe está relacionado à posição anatômica que esses nervos estão localizados, começando da parte anterior do encéfalo e indo para a parte posterior. Já os nomes específicos que esses nervos recebem estão relacionados às estruturas que serão enervadas por eles. Então nós temos 12 pares de nervos cranianos, sendo que os 3 primeiros são, são os 3 O's. O olfatório, o óptico e o óculomotor. O quarto par de nervo craniano é o troclear. E o quinto é o famoso nervo trigêmeo. Continuando, o sexto é o abducente. O sétimo é o facial. O oitavo é o nervo vestíbulo coclear. O nono é o glossofaríngio. O décimo é o nervo vago. O décimo primeiro, o acessório. E o décimo segundo, por fim, é o nervo ou par de nervos hipoglosso. E nessa aula, a gente não vai falar especificamente qual é a função de cada um. Mas eu já adianto para vocês que a maior parte dos nervos cranianos tem a função de um nervo misto. Ou seja, eles têm função tanto sensitiva quanto motora. Isso significa que dentro desses nervos, tem neurônios tanto sensitivos quanto neurônios motores. Lembrando que é a maior parte e não todos. E falando agora dos nervos espinais, nós temos 31 pares de nervos espinais que partem, que emergem da medula espinal. E esses não recebem nomes específicos, ainda bem porque são 31 pares, né? Mas eles são agrupados de acordo com a localização que eles vão emergindo e saindo da medula espinal. Ou seja, de acordo com a região da coluna em que eles começam. Então nós temos 8 pares de nervos cervicais. E antes que você me pergunte, mas como é que a gente tem 8 pares de nervos cervicais se a gente só tem 7 vértebras cervicais? Isso acontece porque o primeiro par de nervos, ele parte, ele sai aí acima da primeira vértebra cervical. Então são 8 pares de nervos cervicais, 12 pares de nervos torácicos, 5 pares de nervos lombares, 5 sacrais e 1 par de nervos coxígio. E olha só que interessante, vocês lembram lá na aula de medula espinal, se você não assistiu ainda a aula da medula, eu vou colocar aqui em cima pra você assistir. Lembram que nessa aula eu falei pra vocês que os neurônios sensitivos, eles entram na medula pelo corno posterior da medula. E os neurônios motores, eles saem da medula espinal pelo corno anterior da medula. Então os nervos espinais, eles são também nervos mistos, porque passando aí, entrando ou saindo da medula, nós temos tanto neurônios motores quanto neurônios sensitivos. Só que como um grupo de neurônios sai da parte posterior da medula e o outro sai da parte anterior da medula, até eles se juntarem e formarem o nervo em si, a gente tem estruturas que são chamadas de raízes nervosas. A raiz posterior é sensitiva e a raiz anterior é motora. E quando essas raízes se juntam, elas formam um nervo que é misto, contém tanto neurônios motores quanto neurônios sensitivos. E pela própria anatomia do neurônio sensitivo, a raiz posterior possui um gânglio, que nós chamamos de gânglio da raiz sensitiva, ou gânglios sensitivos do nervo espinal. E pra terminar, e eu acho que eu já falei isso pra vocês no vídeo de introdução ao sistema nervoso, o sistema nervoso periférico, ele é dividido funcionalmente em sistema nervoso somático, que controla as nossas funções voluntárias, como a contração dos músculos esqueléticos, e sistema nervoso autônomo, que controla as nossas funções involuntárias. Revisando então, o sistema nervoso periférico é responsável por conectar as estruturas corporais ao sistema nervoso central. Ele é formado por nervos cranianos, nervos espinais e gânglios nervosos. Nós temos 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinais, sendo que a maior parte dos nervos que compõem o sistema nervoso periférico são nervos mistos, que possuem tanto neurônios sensitivos, quanto neurônios motores. Funcionalmente, o sistema nervoso periférico é dividido em sistema nervoso somático, que controla as nossas ações voluntárias, e sistema nervoso autônomo, que controla as funções corporais involuntárias. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, manda um comentário, porque os comentários de vocês sempre me motivam a continuar gravando. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!